Índia, Segunda Guerra Mundial. Eu estou convocando entre 15 e 20 voluntários. Um grupo de ex-combatentes arriscando a vida numa altaciosa missão. Vai com mais medo! Socorro! Roger Moore, Gregory Peck, David Niven. Espionagem em Goa. Festival de Inverno, amanhã, 10h30 da noite. Oferecimento Estúdio Line, para você esculpir moda em seus cabelos. Consórcio dos Distribuidores Ford, garantia total. E Old H, beba com prazer, sirva com orgulho.